Ê comunidade, aumenta o paredão que a putaria vai começar Aê mulher, aê mulher, prepara a xereca Vem com ela naquele pique, vem quebrando, quebrando piranha Tua paulada na xereca, de todas essas cadelas DJ Paulinho tá tocando piranha, escuta, reça DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né O DJ tá tocando, ela vem jogando pro mal é mesmo Ela vem com a bunda batendo, batendo, tremendo E ela vem com a bunda batendo, batendo, tremendo Joga a bunda lá em cima, bota a mão no chão Joga a bunda lá em cima e bota a mão no chão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né, aí cê gosta né O DJ tá tocando, ela vem jogando pro maior elemento Ela vem com a bunda batendo, batendo, tremendo E ela vem com a bunda batendo, batendo, tremendo Joga a bunda lá em cima, bota a mão no chão Me deixa instigado dando palinha do bucetão Me deixa instigado dando palinha do bucetão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né